Um acidente na madrugada dessa sexta-feira chamou a atenção de quem passava pela entrada do bairro Ilha dos Araújos em Governador Valadares. É ué, um carro pegou fogo depois de bater contra o ar, ah lá, espia? Ué, mas aqui, deixa eu entender aqui edição, é, 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 foi hoje de manhã? É tipo de madrugada? Seria isso? Ah, porque eu tô vendo que tá escuro, ele falou, será que vai nas manhã ser escuro desse jeito? Não, o Miguel vai falar, Miguel, Miguel, bateu na arma, explodiu, explodiu não, pegou fogo, né Miguel? Foi de madrugada sim, viu, pelo boletim de ocorrência, foi por volta das 13h30, mas a polícia militar informou que só tomou conhecimento deste acidente após o hospital municipal entrar em contato, dizendo que a pessoa, né, o condutor do veículo, deu entrada na unidade com alguns ferimentos. No entanto, a polícia militar foi para o hospital, conversou com esta pessoa, e ela disse que perdeu o controle da direção, bateu na placa de sinalização e, em seguida, numa árvore. Depois, o carro pegou fogo. Pois bem, a polícia continuou com os trabalhos, os militares do corpo de bombeiros foram acionados, combateram o incêndio. A polícia, dando sequência nesta ocorrência, descobriu que, por meio das câmeras do programa Olho Vivo, que são esses equipamentos instalados em vários pontos da cidade, são informações que estão no boletim de ocorrência, que este carro foi visto em alguns pontos, que, segundo a polícia, são conhecidos pela movimentação do tráfico de drogas. No entanto, a gente tem a participação do sargento Luiz Marco, que atendeu esta ocorrência e vai falar um pouco pra gente. Vamos acompanhar. A polícia foi acionada a respeito desse carro que estava pegando fogo. A equipe do corpo de bombeiro também esteve no local para pagar o incêndio e verificou-se, através de filmagens, de que esse veículo veio pela contramão. Tinha três pessoas dentro do veículo, eles vieram em alta velocidade, perderam o controle de direção e bateram aí de frente com uma placa e, em seguida, com a árvore. E, rapidamente, o veículo veio a ser tomado pelas chamas. O condutor teve apenas criações leves, passa bem, e não sabe precisar se o condutor estava ou não embriagado. Mas, pela dinâmica do fato, como ocorreu, provavelmente ele não estaria em condições normais, senão o fato não teria acontecido, dada a gravidade. Será lavrada a ocorrência, a perícia esteve no local, fez os trabalhos para determinar qual foi a causa desse acidente e o veículo foi removido. Pois bem, Nico, está aí, portanto, a participação do sargento da PM este acidente que foi na madrugada desta sexta-feira, ali bem na entrada do bairro Ilha dos Araújos. Inclusive, agora há pouco, o repórter cinematográfico Flávio Mota e eu passamos lá perto e a gente viu que tinha uma pessoa limpando aquela área, varrendo, lavando também e tentando organizar ali a placa de sinalização, que também ficou queimada, viu? Eu volto com você. É, parece que ele veio de com força lá, né, Miguel? Naquela... ali é o que? A Sá Carvalho, né, o Lemoneiro? É, parece que ele veio de... É, parece que ele veio de com força lá, né? É... Ê, Bebiano... Olha lá, Bebiano, a pancada. Sabe que a pessoa pensou que era reto, Bebiano, que ali tinha rua? Vou aqui, eu quero ir aqui. Não sabe se a pessoa passou mal também, né? Teve um... É... Um mau sono, porque estava cedo, né, Bebiano? Mas por que a pessoa acorda cedo e pega ou toma a direção do carro, então, Bebiano? Você é muito inocente, Bebiano. E se eu te falar que isso aí pode ser gente que nem dormiu, já atravessou a noite? É, é, é... É, tentou atravessar a árvore também, né, Bebiano? A placa, ela atravessou a noite, tentou atravessar... Ninguém aguenta isso, né, Bebiano? É, Miguel... Eu, mas o diretor, a gente fica caçoando aqui, Miguel, depois que o trem está todo queimado lá. Tipo assim, o carro não é nosso, né? É, fica buzando de coisa dos outros aí, seus bobos. É, é... Depois o Valper fica recebendo as mensagens lá, né, Valper? É, é, é... Ô, Miguel, um abraço, meu filho. Tá tudo resolvido, só prejuízo material. É, isso que importa. É.